Tem gente que gosta de ler, mas que também está encontrando uma nova forma de se relacionar com os livros. Já ouviu falar em biblioteca... biblioterapia? Vamos descobrir. Biblioterapia é uma prática muito antiga. Ela vem de bíblio, livros, em grego, e terapia, cuidado, em grego. Mas, na verdade, ela vem desde lá do antigo Egito, em que na entrada das bibliotecas eles colocaram remédios para a alma. Então, é uma prática em que, por meio da literatura, a gente consegue unir a imaginação e a reflexão. Esse é um dos atendimentos da Camila. A biblioterapia tem duas formas de trabalho. A clínica geralmente é realizada num aspecto psicoterapêutico, com uma pessoa, para que a leitura seja a ferramenta que auxilia na construção da história do paciente. E também o desenvolvimento, a biblioterapia e desenvolvimento, ela traz um âmbito grupo, estar com as pessoas. Então, por meio dessas relações no grupo, por meio dessas trocas literárias, dessas vivências, de tudo que a biblioterapia traz, como a identificação, a projeção, a introspecção dessas histórias, dessas narrativas, o grupo acaba ouvindo e compartilhando essas experiências por meio de diálogo. A Joyce sempre teve uma boa relação com a leitura, mas buscava uma nova interação com os livros. E encontrou, nas oficinas, algo diferenciado. A minha experiência na participação nas oficinas, eu consigo perceber uma aproximação entre as pessoas que participam e, além disso, uma relação mais leve e mais dinâmica entre as pessoas e os livros também. A proposta passa por meditação, leitura, momentos de escrita e muita conversa. A gente acredita que esse é um potencial muito grande da literatura, que é a expressão. Às vezes é uma escrita, às vezes é uma fala, às vezes é um desenho. Independente do que for, é que esse momento, essa roda que se cria, esse grupo, é que a pessoa possa se expressar. É por isso que quem faz entende toda a conexão que a atividade entrega e não consegue mais ficar sem. A oficina de biblioterapia tem uma proposta diferenciada, é uma forma de conexão também entre as pessoas e é premeditada pela literatura. Então, é mais uma forma de trabalhar com a literatura para alcançar objetivos diferenciados, que vão além da leitura. Que é uma forma diferente de trabalhar com a literatura também. Nos livros, podemos encontrar um nível gigantesco de possibilidades. E esses elementos servem como um facilitador para a vida. Ele nos dá essa possibilidade da imaginação. É uma função muito perdida ultimamente. As coisas já estão muito prontas. Mas o convite é sempre... O que me fez pensar? O que me fez imaginar? O que me fez refletir? Então, por meio dessa imaginação, dessas possibilidades que a literatura cria, é onde a gente conecta com o que a gente pode trabalhar dentro da gente, por meio de outras pessoas também. Então, nesses compartilhamentos, as pessoas trazem bastante experiências. E esse é o principal objetivo, assim, a gente ter esse compartilhamento de narrativas. Viva o filho do Senhor!